Uma noite em comemoração aos 50 anos do Teatro Castro Alves e de um dos mais importantes movimentos da história do Brasil, o tropicalismo. As atividades fazem parte do projeto Rego e Compasso, da Secretaria de Cultura do Estado. A Tropicália nasceu junto com o Teatro Castro Alves, e nada mais justo inclusive, porque vários artistas da Tropicália eram baianos, brasileiros, mas baianos. E é uma importância muito grande que a gente possa ter esse momento de recuperar nossa memória, né, da gente revisitar esse passado tão recente, né, mas são 50 anos, não são 50 dias. Então é a importância da gente poder ver de novo esses conceitos. O livro Objeto Tropicália, ou Panis Eticensis, foi relançado pela escritora baiana Ana de Oliveira. Com reflexões sobre o disco Manifesto de mesmo nome, a obra traz 12 textos assinados por personalidades da cultura brasileira. Quando os tropicalistas Caetano e Gil foram exilados, eles fizeram um show aqui nesse palco, que se chamou Barra 69, né, e que foi exatamente no dia em que o homem conquistou a Lua. Então, nesse momento, há um cruzamento das duas histórias, a história do tropicalismo e a história maravilhosa também do Teatro Castro Alves. Cada canção ganhou interpretações visuais de artistas plásticos como Raiviana. As peças deram origem à exposição Tropicália 50 anos. Achei muito bacana a exposição, bem diversificada e com vários elementos culturais, assim como o disco, né, bem colorida, bem viva. Ana de Oliveira ainda participou do projeto Conversas Plugadas e bateu um papo musicado com a cantora Cláudia Cunha, a violonista Jana Vasconcelos e o público. As pessoas da sala de jantar, essas pessoas da sala de jantar, são as pessoas da sala de jantar, são ocupadas em nascer e morrer. No próximo domingo, tem o sarau Tropicália no projeto Domingo no TCA. Comandado pelo Sarau do João, o show reúne 24 artistas. Os ingressos custam R$ 1,00 e podem ser comprados no dia do evento, a partir das 9 horas. Comandado pelo Sarau do João, o show reúne 24 artistas.